Olá, primeiro ano, vamos dar início a nossa análise da avaliação de história. Hoje é quarta-feira, 15 de julho. Vou começar, tá bom? Lembrando que durante esse bimestre foi trabalhado somente sobre a família, sobre as características, os tamanhos, tá bom? As diferenças. Vamos lá começar? Número 1. Ao nascermos, o primeiro grupo do qual fazemos parte é a família. Ela é responsável pelos cuidados que recebemos e por tudo aquilo que nós aprendemos. O que a família deve assegurar para que a criança cresça saudável e feliz? A família deve assegurar três características que são obrigatórias. Proteção, atenção e educação, bom? Tínhamos lá também outras características, mas que estão erradas. Tínhamos lá falta de atenção, desorganização e não ter cuidado, tá bom? 2. Há famílias de diversos tamanhos e formatos, grandes, pequenas, com filhos e sem filhos. Lembre-se que todas as famílias, todas as suas constituições familiares são diferentes. Nenhuma são iguais, tá bom? Podem ser parecidas, mas são diferentes. Como é formada a estrutura desta família? Nós tínhamos temos lá na avaliação uma estrutura familiar. Nós tínhamos o casal e duas crianças. Vamos lá. A resposta correta era... Criança que viviam só com a mãe? Não. Existe essa estrutura? Sim, existe, mas não é a que estava demonstrando para a gente. Criança que vivem só com os avós? Não. Existe estrutura familiar. Com crianças, netos que vivem com os avós? Sim, mas não é a que nós temos opção. Nós temos lá crianças que vivem sozinhas. Nós sabemos que há crianças, né, que moram em lares de acolhimento, mas não é o caso da nossa aqui estrutura. E nós tínhamos lá a seguinte, crianças que vivem com os pais e os irmãos. Correto. A estrutura familiar que nós tínhamos era essa, tá bom? Três. A número três, ela era pessoal. Você teria que falar como é a sua estrutura familiar, tá bom? Quatro. Como são chamadas pessoas que pertencem à mesma família? Sim, ser seus pais e seus irmãos. Nós sabemos e falamos muito sobre sobre essa estrutura familiar, sobre as pessoas que não moram com você, tá certo? Que são da sua família. Eles são os seus parentes, tá bom? Também foi abordado na aula a questão de amizade, que há amigos, que algumas famílias consideram como se fossem seus parentes. Lembram da nossa aula que a gente já falou? Pois é. Então, a resposta número quatro é parentes. E número cinco, o que é, o que o pai do seu pai é seu? Nós tínhamos lá. Ele é seu tio? Ele é seu irmão? Seu vizinho ou seu avô? O pai do seu pai, ele é seu avô, Certo? É que a gente trabalhou a questão do parentesco também e a noção da nossa árvore genealógica. Seis. Antigamente, as famílias eram numerosas, se vestiam de outra forma, com uma estrutura familiar, né? Era diferente. Diferente das famílias atuais. Tinha lá demonstrado uma fotografia, certo? A foto abaixo da que estava demonstrando, estava apresentando uma foto de uma família antiga, Nós tínhamos lá uma família numerosa, onde era possível observar que não é de acordo com o formato, né? A construção, a quantidade, até as vestes, até a cor da fotografia, da foto, a gente podia observar que não estava se abordando, se trabalhando com uma família atual, tá bom? Então, a resposta era família antiga, certo? Primeiro ano, essa foi a análise que nós tivemos falando sobre a família, que foi o conteúdo trabalhado durante esses meses, né? Esses dois meses do conteúdo de história, certo? Tchau e até a próxima aula.